Bom dia pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira, como vocês estão? Vocês viram que coisas boas surgiram desde a manifestação, o povo foi para as ruas. E pessoal, só retomando do último vídeo, vamos continuar positivos aí que a Bolívia caiu, aqui no Brasil as coisas vão continuar, vamos manter firme aí a nossa confissão de fé. Bom, antes de começar, como sempre vou falar para vocês dos meus quadrinhos. Olha, o primeiro, Comunhão, uma história de suspense com terror psicológico, mas com uma mensagem muito bacana de sobrevivência, de como você encarar o mal de frente e vencer o mal. Mas isso com muita aventura, muita ação. Um outro dia, um drama sobrenatural de um jovem que encontra a morte, ela leva ele a revisitar a vida dele em todos os momentos decisivos, faz ele repensar todas as escolhas que ele fez, então fala sobre drogas, sobre política, super atual. Ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele. E Aurora e Caos, o Aurora é o primeiro, o Caos é o segundo, os dois, o Caos é a continuação da Aurora. Ficção científica com o Teoria da Conspiração, Sociedades Secretas, Nova Ordem Mundial, muita ciência, ocultismo, enfim, muito, muito bacana. Então, pessoal, vale a pena vocês conhecerem. Vou deixar o link aí na descrição junto com os links da pesquisa para vocês tanto pesquisarem, o tema que quiserem, mas entra lá na página, é só clicar, já vai direto na página do Face, Aurora HQ, manda uma mensagem, eu explico direitinho como vocês fazem para entrar em contato. E eu mando autografado qualquer estado do Brasil, outros países também, tá bom? Bom, pessoal, antes é o seguinte, isso aqui é uma plataforma pública, o YouTube. E como eu já falei antes, a minha intenção é dividir conhecimento e promover uma reflexão de todo mundo, independente se é cristão, se não é. Eu acho até ótimo de que, porque eu acredito que se alguém chegou aqui no canal, é Deus que está conduzindo e a palavra não volta vazia. Então, apesar de volta e meia ter, sabe, hater e gente que tira sarro, não importa, porque inclusive gente que todo vídeo que eu posto denuncia para que não tenha monetização pessoal, eu não faço isso aqui por dinheiro, tá? Então, pode continuar, mas o importante é que você está ouvindo, mesmo você que, sabe, porque eu sei que a palavra está tocando e está transformando, porque não sou eu, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, eu queria só, antes de a gente começar, eu recebi uma mensagem aqui e eu queria compartilhar, porque isso para mim é muito importante, tá? E só para as pessoas que às vezes, enfim, muitas vezes querem agredir, porque se sentem agredidas, eu não busco agredir ninguém, né? Eu busco, ao contrário, falar do amor de Deus e que independente do caminho que você esteja na sua vida, que Deus quer te encontrar nesse caminho, né? Que você conheça um Deus que não quer te julgar, ao contrário, Ele quer te transformar, quer restaurar a tua vida, né? Então, olha só, diz assim, quero agradecer pelo seu canal no YouTube, já acompanhei alguns trabalhos que você fez na TV, blá, 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 né? Mas por acaso eu cheguei no seu canal, nos seus vídeos, e... Estou pegando aqui as melhores partes. Agradeço por ter deixado a sua vida reservada e vim falar publicamente, né? Eu me surpreendi porque eu sou uma pessoa que tenho lutado para permanecer na vida cristão. Mais de anos eu tenho lutado contra o vício da pornografia, né? Eu fiz aquela série da pornografia, são quatro vídeos, cada um pegando um aspecto negativo da pornografia, desde o custo social, fisiológico, espiritual, então vale a pena vocês conferirem. Então, foi muito importante assistir tudo, principalmente o último vídeo, ele me tocou muito, né? Eu não sabia o significado espiritual dessas coisas, e eu descobri que isso que estava acontecendo comigo tinha um impacto espiritual, porque eu tive problemas no útero, no ovário, né? E ela vendo descobriu, né? Assim, porém, meus olhos se abriram na hora que eu vi você dizer que essa prática espiritualmente, ela ligava com o demônio, com o mundo espiritual, né? Eu chorei porque esse é o meu pecado, que eu tenho tentado me libertar desde criança, né? Porque eu comecei a me masturbar quando eu tinha seis anos, e acredito que também toda essa questão tenha sido relacionada com uma bezendeira, uma bezendeira que eu fui levada quando era criança, né? E desde então eu sofro com traumas, né? Ela foi, né? Eu fui abusado por namorada da minha mãe, né? Fui perseguida por mulheres que se atraem por mim, apesar de eu ser casada, né? Atraio olhares de mulheres lésbicas, mesmo sem me expor, sem me expor o meu corpo, eu não entendia por que essas coisas aconteciam, né? E sempre tive vergonha em falar com alguém sobre isso, enfim, até que ela buscou, eu busquei direção com a pastora da minha igreja, né? E tem me ajudado a me libertar disso, né? Mas me senti impactado pelo seu vídeo que me abriu os olhos do que essa prática fazia, e como isso tem me trazido vergonha e condenação, e feito com que muitas vezes eu queira me afastar do caminho de Deus, né? Me sentindo imunda, suja, não merecedora, né? Mas quero te agradecer por mostrar a verdade que me liberta, quero que essa libertação, apesar das forças serem espirituais, que eu busco a liberação completa e peço que ore por mim, enfim. Obrigado a partir de hoje, quero voltar a orar em minhas orações, pedir a Deus, né? Enfim, pra que me liberte e tal, bom. Então, só um rápido testemunho que eu achei bacana, porque nem eu mesmo, pessoal, muitas vezes a gente não sabe o alcance, né? A gente não sabe como, de repente, uma mensagem pode impactar positivamente as pessoas, né? E no caso, alguma coisa profunda de muitos anos atrás, que envolvia, enfim, todo um problema de trauma, e que fez ela começar a pensar no amor de Deus e na restauração de Deus, né? E buscar ajuda, né? Buscar pessoas que pudessem ajudar ela nesse processo de cura, né? Então, isso pra mim é o que vale a pena, né? E eu acredito que, independente de você que esteja ouvindo, que possa, talvez em alguns temas que eu trago aqui, é pra você refletir, pra que você não se sinta excluído, porque Jesus ama o ser humano, a identidade, a real identidade, não é, sabe, independente de toda essa programação cultural que a gente tem visto de gênero, de confusão, não, Jesus, independente disso, quando você morrer, não vai ter nem homem, nem mulher, nem trans, nem LGBT, nem branco, negro, índio, é teu espírito. E é isso que Deus ama e que Ele quer se conectar. Então, toda essa divisão, essa programação pós-moderna, né? De que fragmentar a sociedade, um monte de grupo, isso é, na verdade, só isso que, na verdade, exclui as pessoas e deixa as pessoas isoladas, né? E a palavra, exatamente, é o contrário, é trazer a unidade em Deus. Bom, então, vamos começar, né? Primeiro, uma matéria aqui do Washington Times, tá? Uma matéria do dia 23 de outubro. Lembra que eu já falei algumas vezes daquela tecnologia chamada Deepfake, que é o quê? Eles conseguem pegar o rosto de uma pessoa e colocar no rosto de outra, né? Isso começou como moda botando o rosto de atrizes de Hollywood em filme pornô, né? Então, pega lá uma cena pornô e bota, encaixa o rosto da, sei lá, da Scarlett Johansson lá, né? Na cara da... E isso viralizou, né? E agora, né? Essa matéria aqui, ele tá dizendo assim que os Deepfakes, né? Eles saíram da pornografia pra política, né? E eles estão com medo, né? Eu já disse assim, especialistas, eles avisam do perigo que isso pode causar nas eleições, nas próximas eleições do ano que vem nos Estados Unidos, 2020. Na época, no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu já falava, obviamente, desse potencial que isso poderia acontecer. E agora, né? Cada vez mais, por exemplo, diz aqui o texto, né? Políticos, firmes de tecnologia, né? E a mídia tem suado o alarme, né? Tem se manifestado sobre o perigo, né? De como esses Deepfakes, né? Esses vídeos fakes, né? Eles podem ser uma grande ameaça ao processo democrático, né? Enfim, e aqui explica, né? Toda essa questão de como esses vídeos, né? Aqui, em dezembro do ano passado, mais de 8 mil vídeos, né? Apareceram, né? E falaram assim, 96% do material era pornográfico, né? No começo. Mas agora explodiu, né? O pessoal da indústria pornográfica viu esse potencial, e isso desde o ano passado. Agora, os sites pornôs já receberam mais de 134 milhões de views só dessa questão do Deepfake, né? E agora eles já estão, já estão tendo essas brincadeiras. Já surgiu até um vídeo aí mudando o rosto do Obama para o Trump, né? E voltando e tal, e com as vozes. Então, o pessoal já está atento para o que pode acontecer no processo eleitoral. Por quê? Porque, tudo bem, você pode... O grande problema é assim, ah, sai um vídeo desse, sei lá, de repente dura um dia e no dia seguinte vai desmentir. Mas já houve um desgaste, né? Já houve um desgaste. Porque é sempre depois que tem que vir a público para explicar, você já é muito menos do que o impacto inicial. E mesmo assim, o que eles dizem assim, que ao passo que as empresas estão desenvolvendo a tecnologia para detectar os Deepfakes, ao mesmo tempo, quem faz os Deepfakes, os hackers, também estão avançando a tecnologia para cada vez ficar mais difícil de você dizer. Então, para chegar um momento que vai ser palavra contra palavra do político, quer dizer, tem casos muito óbvios que você vê que é brincadeira. Agora, se é um caso que, ah, é um vídeo que foi vazado, que você, como teve aqui há um tempo atrás com o Dória, um vídeo que foi vazado, de repente, como você vai provar que aquele vídeo não é um vídeo real. Então, enfim, já tem essa questão. Bom, uma outra matéria importante sobre tecnologia e sobre, é uma do Foreign Press do dia 6 de novembro. Diz assim, na Alemanha, ela baixou uma lei que, vamos dizer assim, que combate, que ela combate toda essa questão de discurso, de, 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 chamar de discurso de ódio, né, na Alemanha. Só que o que acontece, essa jurisprudência, essa lei que eles criaram, né, de repressão lá na Alemanha, acabou servindo de modelo para regimes autoritários no mundo inteiro, tá, pessoal? Então, né, e aqui a matéria diz que o governo alemão, ele, ele criou essa medida, né, para, para violência, para conter a violência, né, no, online, mas, quer ver, essa lei é de 2015, né, que a Angela Merkel, ela, ela, ela fez, por quê? Porque, na Alemanha, eles receberam mais de um milhão de refugiados, e aí tem toda uma questão complicada, porque, pessoal, você tem casos e casos de estupro, né, cometidos por esses refugiados na Alemanha, né, crimes, roubo, como que é, esfaqueamento, e, então, isso acabou gerando, é, muito, a população acabou indo contra o governo, e daí, o governo, que disse que tudo que era contra esse processo de migratório, era caracterizado como discurso de ódio, o que é absurdo, né, porque a população está se manifestando contra o governo por uma medida, né, uma medida que não teve nenhum, nenhum, uma medida autoritária, né, porque não perguntaram, não teve um plebiscito perguntando para a população se eles queriam receber essa, essa, essa migração, né, que inclusive eles não, né, a grande parte dos muçulmanos, que eles não tentam, eles não buscam se integrar na sociedade, né, eles não procuram aprender a língua, eles não procuram, né, realmente se tornar cidadãos alemães, afinal de contas, se você é um, é um imigrante, você tem que, é, né, procurar, obedecer as leis locais, obedecer, enfim, então, isso acabou gerando todo esse problema, e daí, o que o governo fez? Ele acabou criando essa lei que, por exemplo, multou já mais de 2 milhões de usuários, né, entendeu? E tem, e tem multas, é, muito pesadas, assim, inclusive multas financeiras para essas pessoas, né, mas o problema é o que, exatamente o que inspirou, né, inspirou com que países, olha só, como Venezuela, Vietnã, Rússia, Bielorússia, Honduras, né, acabassem, implementando essa, essa mesma jurisdição, né, online, e, e isso agora já está, né, começando meio que, aí, em graus menores, indo para países como Quênia, Índia, Singapura, Malásia, Filipinas, né, e, algumas pessoas vindo até já na França, Reino Unido e Austrália, né, então, aquela coisa, muitas vezes a gente fica com o olho só na China, né, pela questão da implementação, né, da China, do crédito social, de toda aquela, né, a restrição do governo chinês nos cidadãos, e isso que o pessoal lá de Hong Kong está brigando, porque eles sabem, né, que, enfim, que cada vez mais eles vão ser implementados, mas a gente vê a Angela Merkel, né, sabendo, claro, que ela é super globalista, né, de como isso já está chegando na Europa, e, obviamente, daqui a pouco nos Estados Unidos, porque, né, o Facebook, aí, não pelo governo, mas cada vez mais pelas próprias empresas, como o Facebook e Google, né, que acabam, é, suprimindo, tirando páginas, enfim, qualquer pessoa que vai contra, tem um discurso contra, né, o, o discurso da esquerda, né, bom, uma outra matéria que, que teve um update, né, que eu acompanhei, né, que de repente vocês lembram aqui, sobre o Jeffrey Epstein, né, aquele, aquele super pedófilo, né, americano que foi condenado, que tinha a ligação com o Bill Clinton, enfim, com toda, né, e aqui é interessante que exatamente o que acontece, né, essa é uma matéria do Vox, né, que inclusive é um, é um site mais de esquerda, mas eu peguei exatamente por isso, achei interessante eles darem a matéria, do dia 5 de novembro, dizendo assim, né, que vazou, né, você tem aquele, lembra, eu falei já do Project Veritas, que é um, é um projeto lá nos Estados Unidos, que fica sempre pegando dentro da mídia, dentro das emissoras de TV, dentro do, do, do pessoal da, né, do, do Google, da informática, é, pegando dos funcionários, o que vaza, o que eles falam, o que não vem ao público, mas eles pegam nas internas, então vazou mais um, um, um vídeo deles, que eles botaram no ar, né, sobre uma, uma apresentadora do canal ABC, tá, o ABC é um dos maiores canais dos Estados Unidos, pertence à Disney e tal, o ABC, e ela disse, ela diz o que, quando ela, a câmera, né, ela não estava no ar, ela falou, que exatamente, é, eles foram, é, eles tinham essa notícia, eles tinham pra, pra falar, né, sobre toda a questão, né, do, do tráfico humano, né, do abuso sexual, da pedofilia, mas que o que, 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 que eles não puderam dizer sobre essa história, porque ele, eles, essa história tinha ligação com a família real britânica, tá, que é o, é o Príncipe Andrew, né, que era, era super próximo do, do Jeff, do Jeffrey Epstein, Epstein, tá, então, isso fez com que, com que a ABC, ela se recusasse a, passar, né, a publicar, né, falar no jornal publicamente essa história, então, é muito bacana, pessoal, tem aqui no link, tem o, tem aqui o vídeo também, tá, além da matéria, né, eu vou deixar o link aí, vocês podem assistir o vídeo da apresentadora falando, né, não tava no ar naqueles momentos, né, entre o, de repente, entre o comercial, ou antes de começar o programa, ela falando sobre essa questão, né, e aí, enfim, isso expõe mais ainda toda essa questão, que, enfim, já vieram, teve mais um legista falando que ele não foi, ele não se suicidou, né, que ele literalmente foi assassinado, né, lembra que ele tava preso, tava pra ser, pra, pra, pra ter o julgamento, e ele tava numa cela especial, e daí, o que aconteceu? A câmera parou, né, ficou, se não me engano, quatro horas, uma câmera de vigilância que tinha que estar 24 horas ali, uma coisa, enfim, obviamente, né, ele foi morto, enfim, então, mais uma coisa, mais uma, 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 um update, né, uma notícia, literalmente, né, de uma, de uma grande emissora de TV, que, não, não vamos falar por quê, porque ele, né, ele tem ligação com a realeza britânica, né, você tem um outro, quando foi o, na época, um procurador que, se não me engano, em 2016, que ele foi acusado lá em Miami, na Flórida, de, de um outro caso, né, de pedofilia, ele foi liberado exatamente porque o procurador, ele, ou foi dito pra ele que ele tinha que largar o caso porque ele pertencia à inteligência, então, era protegido pela inteligência, não sabe se, né, pela CIA, enfim, pela inteligência, a gente sabe a conexão com, né, usar o Deep State, né, os altos escalões, e com certeza é eles mesmo que mataram o cara, né, então, aquela coisa, né, usavam, provavelmente, ele era um cara que usava, né, trazer as pessoas importantes do mundo político, corporativo e tal, levava lá pra ilha no Caribe, né, no avião, e, provavelmente filmava essas pessoas e usava, né, esse material como fonte de espionagem, como fonte de chantagem, de manipulação, né, de política e de poder, enfim, então, é por isso que provavelmente ele era protegido pela inteligência, né, e por isso que ele foi morto, né, bom, além da, obviamente, da questão toda de pedofilia, enfim, tá na ilha dele lá, cheia de coisa de ocultismo, né, que a gente sabe, né, da elite, da elite, da prática de magia sexual e, e de sacrifício humano, enfim, é luciférica, é só assistir olhos bem fechados, né, o Wise I Shut do, do, do Stanley Kubrick, que você vai entender o que eu tô falando, se você ainda não assistiu, e eu fiz um, um vídeo na série de cinema e oculto, tem um vídeo só sobre ele também, dá uma, dá uma olhada lá, bom, ah, vamos pegar agora uma matéria, né, do New, do New American, uma matéria aqui do dia 6 de novembro, dizendo assim, o Serviço de Saúde do Reino Unido, negará tratamento a pacientes considerados racistas ou sexistas, pessoal, isso tá sendo implementado cada vez mais, tá, deixando de sair do campo de, né, de, de cultural, pra ser implementado na sociedade, pra ter repercussão prática na sociedade, então, olha só, lembra, acho que é um, duas semanas atrás, eu falei sobre um médico, lá na Inglaterra, que, com 30 anos de carreira, que perdeu a licença, porque, porque ele quis tratar um paciente, pelo seu, pela sua biologia, pelo seu sexo biológico, o cara, né, perdeu o emprego dele, e agora, isso, o tratar, o paciente, pode chegar lá no pronto-socorro, como se fosse no SUS, e ser negado, e ser negado, porque ele é considerado, né, racista ou sexista, e daí, tem, exatamente as pessoas recebem, pessoal, um cartão amarelo, e um cartão vermelho, como no futebol, uma coisa ridícula, enfim, então, o problema é o seguinte, como que você define, né, essa alegação, é aquela coisa, você entra num campo, né, você fica sujeito a uma pessoa, de repente, dizer que você é racista ou sexista, né, então, aqui, eles comentam o caso, de uma mulher, que foi fazer um exame de, de, da Cervix, né, Colom Cervical, e, a mulher, ela pediu um paciente, né, isso foi um caso de 2017, ela pediu, um, o que fosse uma mulher, né, porque ela ia se sentir, mais, confortável, com uma mulher, fazendo aquilo, não é uma coisa normal, hoje em dia, você, mulher, você escolhe se você quer, ter uma ginecologista, mulher ou homem, ter mulher que não se incomoda, agora, ela, no caso, ela pediu, uma mulher, né, porque ela se sentia, mais confortável, poxa, você respeita, né, muito bem, chegou uma pessoa, aparentemente, obviamente, masculina, com cabelo curto, né, uma aparência facial masculina, e com voz masculina, e com, enfim, cheia de tatuagem, e com barba para fazer, né, a paciente, ela, ela apontou que aquilo deveria ser um erro, porque ela pediu por uma enfermeira, por uma mulher, né, e só que a enfermeira disse assim, eu, eu não sou do gênero masculino, eu sou transexual, né, quer dizer, pessoal, olha só, enfim, isso tudo criou, né, ela acabou, ela, né, ela, ela, na época, ela, né, se negou, ela, a paciente, falou, não, desculpa, eu não quero pedir uma mulher e tal, e na época, o, o, o Serviço Social de Saúde acabou se desculpando, né, pelo erro, o que hoje já não, provavelmente já não, já não aconteceria, porque se essa enfermeira, ela fosse lá para a direção do hospital do pronto-socorro, ela poderia dizer que a paciente estava sendo, enfim, transfóbica, ou o que seja, e a pessoa não, não ia ser atendida, pessoal, olha só, olha só a loucura, né, olha só a loucura, e, e isso ainda mais num país que apenas 10% do Serviço de Saúde é privado, a grande maioria, 90% da população, ela, ela, ela é pública, né, porque o serviço público lá é bom, então, diferente aqui do Brasil, que a grande maioria da população tem, é, saúde privada, né, e daí você ainda pode escolher, né, o teu médico lá, lá não, porque 90% da população, é, tá debaixo da cobertura do governo, né, e isso sendo implementado, você imagina, né, o que acontece, enfim, então, bom, pessoal, com criança, com, né, imagina, chega uma velhinha, não, eu quero ser atendido por uma mulher, não, você, sexista, olha o perigo, né, continua da loucura, né, do Telegraph, o jornal também em inglês, matéria aqui do dia, ah, essa matéria é até mais antiga, tá, do dia 16 de dezembro do ano passado, diz assim, isso na verdade, eu cheguei nessa matéria pela próxima que eu vou falar, né, pesquisando, diz assim, meninos também podem ter menstruação, né, as crianças estão sendo educadas, né, nas escolas, isso como sendo uma, a última vitória da, da campanha, né, de transgênero, então, diz assim, crianças na escola estão, estão sendo ensinadas que todos os gêneros podem ter menstruação, menstruação, isso tem sido parte das novas lições de sexo, né, que estão sendo implementadas na escola, né, isso lá na Inglaterra, né, enfim, aqui a matéria fala de toda essa questão, né, de como isso está sendo ensinado, né, nas aulas, é, obviamente você tem, né, uma, uma repercussão, e a população se levantou, né, você tem, por exemplo, um, gente lá do, né, como se fosse um deputado, né, inglês falando da, da, da loucura disso, né, porque você está incentivando uma, aí sim, criar literalmente uma confusão, né, em crianças pequenas, de meninos e de saber se essa confusão, se tem menstruação ou não, né, quer dizer, então, em vez de você estar, na verdade, criando confusão, e obviamente a matéria diz, que isso vai ser compulsório no governo a partir de 2020, em todas as escolas, né, lá na Inglaterra. Bom, eu cheguei nessa matéria, porque na verdade pesquisando, né, isso nos Estados Unidos, agora, chegou lá também, e o que, então, a matéria diz assim, é uma matéria do College Fix, né, que é um jornal ligado sobre, sobre as universidades americanas, né, dizendo assim, tampon, tampon, né, OB, para homens, né, vários colégios têm instalado, né, nos banheiros masculinos, produtos para menstruação, produtos femininos, né, e daí diz assim, que ativistas, né, em numerosas universidades, em diversas universidades, através do país, eles têm exigido, né, materiais de menstruação, né, nos banheiros masculinos, né, isso é, faz parte do que dá agenda LGBT nas universidades, né, enfim, aí tem toda essa questão, né, você tem algumas, algumas faculdades que disseram, que já instalaram, né, dizendo que, né, da mesma forma que está tendo, né, a questão toda de atletas transexuais, né, nos jogos universitários, também, né, isso tem sido implementado, enfim, e tem a matéria longa aqui, dizendo sobre, sobre toda essa questão, né, da, dessa cultura que está sendo implementada, cada vez mais, nas universidades, né, então, você leia aí, mas é isso, então, agora, né, nos banheiros masculinos, também, né, aí a gente tem uma matéria do, é, N, ou Q, Report, né, do dia 5 de novembro, dizendo assim, um processo canadense, né, vira, né, esse discurso, né, essa agenda da, 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 discurso de identidade, no caso de uma menina de 6 anos, que foi confundida, por uma professora, né, SDW, né, Social Justice Forum, uma professora da esquerda, né, então, diz o que, que, essa professora disse, né, a uma menina de 6 anos, que meninas não são reais, e meninos não são reais, né, aquela história de que tudo isso é uma construção social, isso, ela fez um exercício na frente de toda a classe, né, com a menina, né, enfim, deixando a menina, meio que humilhando, traumatizada, né, dizendo, enfim, que a menina não era uma menina, só porque ela tinha uma, né, porque ela sabia que ela era uma menina, mas por isso não queria dizer que ela era uma menina, e a menina, enfim, voltou pra casa, né, chorando, né, confusa, atordoada, e falou sobre os pais, sobre tudo isso, e os pais foram, obviamente, foram na escola, né, e estão processando, né, processando a escola sobre, sobre essa questão, né, e o que foi levantado, né, exatamente é que isso, né, quer dizer, ensinar, né, a princípio do discurso, enfim, pra ensinar contra a discriminação, mas ela diz exatamente que, que tá discriminando uma menina que quer ser uma menina, né, ela diz que ela é uma menina, e os, e essa, e essa identidade, que na verdade é o sexo dela, né, que essa desconstrução, né, não, e querer descolar, né, e gênero de sexual, do sexo biológico, a escola o que, tá implementando, querendo dizer que, ela é um garoto, e, enfim, ela deveria ter o direito protegido dela, né, de, obviamente, querer dizer que ela é uma, ela é uma menina, né, enfim, só vendo a situação, né, cultural que a gente tá vivendo, uma matéria do Mail Online, né, do jornal inglês, diz assim, mulheres, né, elas orgulhosamente, mostram, os seus bigodes, né, encorajando outras a crescer, os seus bigodes, né, numa, numa campanha ousada, né, uma campanha, na verdade, uma campanha de, olha, olha o contrassenso, é uma campanha de, de aparelho, né, de barbear, é, é uma campanha que, ela, ela confronta os estereótipos, é, que, que, permeiam, o, os pelos femininos, né, essa questão do, da mulher ter pelo, então, diz que essa, essa marca chamada Billy, né, ela, ela começou a ter uns anúncios, né, sobre a questão do, do pelo feminino, aquela coisa do empoderamento, né, então, que, o que, mostra que a mulher agora, ela tem que ter orgulho do seu bigode, olha, pessoal, então, você mostra, na campanha, tem foto, né, das, as meninas com o buço, o famoso buço, né, tudo, mas, bução, legal, assim, né, e, pessoal, né, então, é engraçado que, falando que é a favor da mulher, mas, é cada vez menos feminino, né, é o que, é masculinizando a mulher, ao mesmo tempo que, a cultura quer feminilizar o homem, né, como, lembra, eu falei também, acho que, uma ou duas semanas atrás, lá da matéria que saiu da revista GQ, né, falando a nova masculinidade, que, na verdade, eram os homens todos afeminados, todos vestidos, com vestido feminino, com roupa feminina, com maquiagem, tudo, então, é essa inversão, né, que estão promovendo, então, né, as mulheres agora, não, tenha orgulho do seu bigode, né, seja peluda, quer dizer, a coisa do pelo na axila já era antiga, né, também não depilar, deixar a perna peluda, mas agora também o bigode, né, porque muitas vezes, de repente, vestido, não aparece, né, esses outros pelos, né, agora o bigode não, né, o bigode, obviamente, se você está no trabalho, está lá o bigode, né, então, não mulher, use o seu bigode, né, tem a campanha, a campanha está aí, né, também, clica na matéria, vocês vão ver, e elas exatamente, né, penteando o seu bigode, com, orgulhosamente, né, somos bigodudas, né, pessoal, então, enfim, né, esse é o mundo que a gente está vivendo em 2019, né, bom, olha só, pessoal, daí é do site, do LifeSite, né, matéria de 22 de outubro, diz assim, a Kellogg, né, a Kellogg, que faz sucrilhos, né, que faz cereal, matinal, anuncia um cereal especial para o café da manhã pro gay, para arrecadar dinheiro para o trabalho em defesa dos direitos LGBT, então, né, agora você vai ter, né, eles vão lançar um sucrilho, né, um cereal, né, que ele, na capa, é um arco-íris, é exatamente, essa é a edição limitada, né, para levantar dinheiro para essa ONG, a GLAAD, né, enfim, então, também já está tendo uma repercussão lá nos Estados Unidos, né, porque, né, um especialista aqui, que é conservador, Todd Storner, ele disse, um dos maiores fabricantes de cereais do país, quer que você tenha, na hora do café da manhã, uma conversa com seus filhos pequenos sobre sexo e gênero, né, não há nada como começar o seu dia com uma grande tigela de doutrinação LGBTQIA, né, que eu nem sei que outras letras são essas que, né, acrescentaram já, porque cada vez é mais uma letra que acrescenta, né, enfim, então, é isso, obviamente que a população está falando, pô, agora eu também cheiro no café da manhã, então, claro, muita gente não vai comprar, mas é mais uma coisa, mais uma grande empresa, imagina, a mais tradicional empresa de cereal nos Estados Unidos também, além de outros países como aqui no Brasil, e é isso, então, você chegar no supermercado e a criança vai falar, papai, o que é aquilo, e daí você vai, entendeu, né, bom, mais uma notícia dessas é o do The Times, né, jornal inglês, dizendo que o que, que nos teatros lá, agora vai ser implementado, né, uma equity, né, gender guidelines, um guia de equidade, né, de gênero, falando o que, pessoal, que agora os anúncios não vão ser mais senhoras e senhores, boa noite, desliguem seus celulares, não, porque afinal de contas, né, isso é sexista, isso senhoras e senhores, não, então agora eles vão mudar a linguagem pra, né, pra linguagem não binária, né, nos anúncios, em todos os anúncios lá, dos teatros, é tudo agora não binário, né, e, bom, a gente tem aqui uma matéria também do Pluralist, né, do dia 23 de outubro, dizendo assim, escola pública, né, nos Estados Unidos, usa um, um, um snow person, né, dizendo, brincando, sabe, nos Estados Unidos que não tem aquele boneco de neve, então, falando que você agora pode ser um snow person, né, você pode ter um gênero, o seu gênero é o gênero de boneco de neve, né, esse professor ensinando a crianças de nove anos de idade, o que, dizendo que, pra você nunca achar que o menino tem pênis, porque o boneco de neve não tem pênis, né, então, na escola pública, né, isso lá no estado de Massachusetts, então, ele tá usando isso pra ensinar pra crianças de nove anos, que, enfim, que quando você vê uma menina, você não sabe se ela é uma menina, ela pode ser uma, ela pode ser, o gênero dela pode ser boneco de neve, ou o menino, você não pode saber se ele é um menino, porque ele, o gênero dele é boneco de neve, né, então, é isso, né, pessoal, né, isso você vê mais uma vez na escola, né, professor ensinando em classe, então, você, pai, cuidado, né, na escola onde você, onde que você coloca o teu filho, né, porque se já não tá sendo implementado aqui no Brasil, vai ser em breve, né, então, né, com cuidado lá, quando você tiver tua reunião de pais e mestres, né, pra saber exatamente o que que estão ensinando pros teus filhos, né, pra isso, né, que você vê, criança de seis anos chegando traumatizada em casa, né, aqui pra nove anos, olha, isso não tem gênero, né, na verdade, você pode, é fluido, você pode ser o que você quiser, né, se você quiser menina, menino, né, e depois já entra com, né, ah não, acho que o senhor, acho que, criança acredita em Papai Noel, né, pessoal, acredita em Coelhinho da Pásco, ah, não sei, o professor falou, eu tô inseguro, né, de repente, a minha insegurança, né, da minha infância, né, pode ser o problema que eu tô no corpo errado, e daí, ah, então, fala isso com a orientadora da escola, então, de repente, acho que a gente tem que começar a introduzir você numa terapia hormonal, né, então, uma coisa que, né, de repente tudo, de repente, ah, terapia hormonal, então, o próximo passo é a operação, vamos fazer já, enfim, outra matéria, CNS News, né, do dia 25 de novembro, do dia 5 de novembro também, é Delta Airlines, né, a companhia aérea, ela, ela decide, né, em mostrar, nos voos, né, filmes com cenas não editadas, cenas gays, né, homossexuais não editadas, né, então, é, qual é o problema, pessoal, disso, é que, pessoal, quem que você controla, quem tá no voo, assistindo, né, quem você controla, tem, primeiro que mesmo um adulto, que de repente não sabe, né, que aquele filme pode, sabe, você pode, a pessoa pode chocar, pode não querer ver, né, mas o principalmente é o que é, novamente, criança, né, você tá lá no voo, liga lá, o pai não tá vendo, tá vendo, de repente bota no filme, tá vendo e pá, cenas, cenas, é, que geralmente, pessoal, eles editavam, até cenas muito violentas, os filmes, é, in flight, né, filmes, né, de Hollywood e tal, de ação, muitas vezes eles, eles editavam cenas muito violentas, e cenas de sexo, normal, né, exatamente por ter um, um pouco de decoro, né, porque afinal de contas, exatamente, tem criança que pode estar, pode ter acesso àquele material, então, muitas vezes eles editavam isso aí, e agora a Delta Airlines, por quê? Porque, né, se teve uma, né, ah, né, grupos LGBT se levantaram, e criticaram a Delta Airlines, e agora toda a companhia tem medo, né, de se ter alguma crítica online, né, desde ser criticado online, né, daí falaram não, cederam, e falaram não, então, já discurso, né, vamos agora, vamos apoiar, diversidade no mundo, e pá, 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 com todo o discurso, e liberaram, né, o material homossexual, de cenas de sexo, né, não é simplesmente um filme, que você pode ter, né, sexo mesmo, né, enfim, essa questão aí, é, né, terminando aqui, essa questão, no California Globe, né, uma matéria, dizendo assim, matéria, é, democratas da Califórnia, assinam um projeto de lei, para proteger criminosos sexuais, que atraem menores, então, né, você sabe que, os democratas, os democratas nos Estados Unidos, eles são a esquerda, né, e a Califórnia é o estado mais a esquerda da esquerda, né, e é isso, pessoal, então, eles querem aí um projeto de lei, que a pessoa não vai ser mais, é, criminal, né, ela não vai ser mais, não vai ser fichada, né, como um predador sexual, um criminoso sexual, se o que na lei, eles querem assim, se o, esse, se a vítima, se for assim, entre 10 anos de idade, entre o menor e o, e quem, perpetua o crime, então, por exemplo, se um cara de 20 anos, pega uma criança de 10 anos, ele não é, ele não é um predador sexual, tá, se um cara de 21 anos, pega uma criança de 11 anos, ele não é um predador, ou, se alguém de 19 anos, que já é adulto, pega uma criança de 9 anos, já não é mais, né, predador sexual, pessoal, enfim, tem a, ah, bom, alguém de 25, pega alguém de 15, né, enfim, é complicado, né, pessoal, complicado, bom, a gente deixa essa sessão aí, vamos falar um pouco agora de geopolítica, né, eu peguei uma matéria aqui do, 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 é, 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 é um blog, ele mora em Jerusalém, né, e ele diz assim, né, quando a guerra começará, né, a, Israel está se preparando para a guerra com o Irã, e todos os seus representantes, né, como o Hezbollah, e agora o Líbano, Síria, Iêmen, Iraque, Gaza, e muito possivelmente a Turquia, resposta para essa pergunta é breve, muito breve, né, são muitos exércitos e forças aéreas a lutar ao mesmo tempo, em muitas frentes, né, para um país pequeno como Israel, e uma coisa certa, né, quanto mais adiado, mais fortes os inimigos se tornarão, o Irã agora está dizendo que eles podem atirar, né, alcançar Tel Aviv, ou remover, né, apagar Tel Aviv do mapa em menos de 30 minutos, e o seu primeiro objetivo, é, seria o governo lá em Tel Aviv, é, que é mais ou menos, é, como o pentágono nos Estados Unidos, né, o Kiriyah, que é o, é o centro estratégico militar, né, é, só para acabar, para esse objetivo, né, eles matariam quase um terço da população, Israel agora está implementando um código de ação de emergência, chamado Momentum, para expandir sua capacidade de defesa anti-mísseis, né, nós só podemos orar e torcer para que já, né, eles já consigam desenvolver essa defesa anti-mísseis, enfim, e ele continua dizendo aqui, então você tem toda, liga tudo isso, a questão, né, da profecia de Ezequiel, é, 37, 38, que eu já falei, né, dessa aliança que está sendo formada, né, é, e aqui, é, 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 a questão de ter saído, o papel da China, a aliança da Rússia, da Turquia, né, então é bem interessante, mas, quer dizer, lá em, os israelenses lá dentro, né, em Israel, eles já estão muito preocupados, porque eles estão vendo, né, isso, isso, se, isso, se formando, e daí, né, eu peguei uma notícia aqui do The Atlanta, que daí já é um, né, um jornal americano, né, do dia 4 de novembro, que do que escrito pelo Michael Oren, que ele, ele foi embaixador dos Estados Unidos em Israel, tá, então é um, é um cara que conhece, né, né, não é só um jornalista, ele, ele foi, ele fala com propriedade, né, é um, é um ex embaixador, né, americano em Israel, e ele diz assim, a, a próxima, né, a conflagração, né, da, da, da guerra no Oriente Médio, né, a próxima conflagração, né, diz assim, Israel está se preparando para a guerra, né, com, contra os iranianos, né, ao mesmo tempo que Teheran aumenta as suas provocações, né, e diz assim, o que que os Estados Unidos farão se houver conflito, né, então essa matéria aqui é muito boa, ela é longa, né, deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui, eu não vou ler ela na íntegra, tá, pessoal, que senão vai ficar muito longo, mas vale a pena vocês lerem, então diz assim, os ministros, né, do Estado Maior de Israel, do governo, eles se reuniram duas vezes semana passada, né, essa matéria agora, para discutir a possibilidade de uma guerra aberta com o Irã, de literalmente uma guerra, né, não dessas guerras proxy como tem, né, até agora tem sido, né, através de, de milícia, manda um míssil aqui, manda um míssil ali, né, explode uma coisa aqui, manda um grupo, né, que diz que é terrorista, mas é obviamente, então, agora não, diz assim, uma guerra de país contra país, assim, literalmente, né, eles estavam cientes do plano iraniano, de um ataque de drones da Síria, vindo da Síria, em agosto, tá, e esse ataque, ele foi abortado no último minuto, por um ataque aéreo israelense, então, eles, através de inteligência, descobriram desse ataque de drone, que ia sair da Síria, então, a força aérea israelense, foi lá e bombardeou, esses lugares, dentro da Síria, que eram, né, do exército iraniano, enfim, então, eles detiveram, né, em agosto, mas o que, pessoal, eles, sabem, né, do que, desse recente, dos recentes ataques de drones e de mísseis cruzeiros iranianos, nas instalações de petróleo sauditas, né, que eu falei aqui, né, e, e, que um ataque como esse também poderia, né, acontecer, em Israel, partindo do Iraque, lembra, que é toda a questão que eu falei, do Iron Dome, eles tem um sistema anti, anti, anti-mísseis, né, lá em Israel, chamado o Domo de Ferro, né, que é o que, quando esses mísseis balísticos, né, são lançados, né, tanto ali da, da faixa de Gaza, como do Hezbollah no Líbano, por computador e tal, eles conseguem detectar e interceptar, então é um, é um míssel de Israel que, que sai e detecta e intercepta o míssel lançado, né, o problema, pessoal, que é essa nova tecnologia de drone e de míssel cruzeiro, que não faz a tal da parábola, ele, né, ele é controlado, drone, no caso, por controle remoto, ele vai rente ao chão, então, é muito mais difícil, né, de você conseguir, é, deter, né, esse sistema do Iron Dome, eles temem que eles não consigam, né, prevenir, esse tipo de ataques, assim, enfim, então, ele fala aqui, né, novamente do Conde Nome Momentum, quer dizer, pra saber que realmente tá, muito, né, como se fosse um DEFCON 5, né, nos Estados Unidos, eles tem os DEFCONs, né, que são graus de alerta máximo de toda a força, as forças armadas americanas, então, você tem o DEFCON 1, 2, 3, 4, e vai aumentando, então, estão dizendo que tá realmente muito perigosa a situação, né, e aqui tem essa matéria, né, é muito, muito boa, longa, contando toda a história, tudo, explicando exatamente toda essa questão, e, enfim, né, pessoal, e tem essa questão, né, dos Estados Unidos também, do papel dos Estados Unidos, né, o que, como que os Estados Unidos, se eles realmente apoiariam Israel, né, a princípio, Trump, né, apesar de ter tirado, sempre diz que sim, teria o apoio, né, agora, os democratas já não, né, eles, ao contrário, são a favores, né, muito da, da Palestina, né, o Obama era, é muçulmano, né, então, aplicam sanções, né, sempre procuraram aplicar sanções, Israel, né, fizeram um acordo com o Obama, deu, não lembro agora quantos, quantos bilhões pra, não lembro agora a quantia, mas deu, né, o acordo, uma grana enorme lá pra, pro Irã, que o próprio Trump desfez, né, desfez esse acordo, mas deu muita grana pro Irã, enfim, então, é isso, né, é uma matéria que, que realmente dá embasamento pra gente entender, né, isso vindo de um, de um, de um ex-embaixador, e ele fecha a matéria dizendo assim, né, a próxima guerra, né, pode ser ainda mais cara, né, porque ele cita, né, a guerra de 73, é, e, e é isso, né, pessoal, tá, tá próximo aí, né, mas pra gente, né, fechar o vídeo com uma, uma mensagem bacana, né, semana passada eu tinha falado, né, do, do, do Jesus is King, né, do disco lá do Kanye West, eu tenho acompanhado, né, toda essa, né, como eu falei, deixei link de entrevistas dele, sobre realmente a questão da, né, da conversão, e olha só, pessoal, uma matéria do dia 4, né, de novembro da semana passada, da CBN News, dizendo assim, olha, milhares entregaram suas vidas a Jesus, né, no último Sunday Service, né, naquele, na reunião, no culto que ele faz com música, com coral, na cidade de Baton Rouge, em Louisiana, no estado de Louisiana, que fica lá no sul dos Estados Unidos, então, olha que demais, diz assim, que no último, de último momento, né, foi anunciado na sexta-feira, né, foi meio que assim, de supetão, que iria ver, né, esse, esse culto, né, esse serviço, e diz assim, que sem, sem grandes palcos, sem grandes iluminações, equipamento de som, né, o pastor da Bethany Church, né, igreja Bethânia, né, local, Jonathan Stockstill, ele, né, ele apresentou, né, o Kane, introduziu o Kane, para a multidão, e, enfim, que é isso, né, tem aqui imagens, né, tem uma imagem demais, que foi tweetada, né, aqui acho, não, do Instagram, acho que assim, você vê, pessoal, milhões, assim, um monte de gente levantando a mão, né, na hora do, e muita gente se convertendo, né, muita gente entregando a vida a Jesus, então pessoal, né, aquela coisa, né, tinha aqui umas 6 mil pessoas, tá, 6 mil pessoas de todo tipo de, né, de, aqui eles falam walks of life, né, de estilos de vida, todas, várias idades, todas as raças, né, e, e ele diz assim, eu, eu pessoalmente, né, é, como que é, é, fui testemunha, testemunhei mais de mil vidas, né, aceitando Jesus como o Senhor Salvador, então pessoal, né, eu acho que assim, os frutos, né, pelos frutos conhecereis, né, então, é, aquela coisa, né, se a gente tava, né, poxa, será que é marketing, né, eu acredito que não pessoal, eu acredito que já tá dando frutos, né, já tem, sabe, não só, né, nesse caso aqui, né, mas só o que ele tem vindo publicamente, saído, o disco é o número um nas paradas, entendeu, gente que de repente poderia ter resistência a ouvir qualquer coisa falar de Deus, né, ouvir qualquer, sabe, tá ouvindo, né, tá, é isso pessoal, o evangelho tem que ser pregado, né, e, e, e Deus, né, escolher as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias, então, exatamente pegar um cara que ninguém ia imaginar que era um adorado, né, na, por toda essa cultura, né, pela esquerda e tal, e de repente usar esse cara, né, pra falar de Deus, né, é como fez com Paulo, né, então, novamente, eu acho que, né, óbvio, não idolatrar, porque a gente não idolatra ninguém, né, nem pastor, nem ser humano, nem artista, nem nada, né, a gente só adora a Deus, mas, é, ficar feliz, né, é, ver eu como, né, como artista sempre torci pra que, pra que cada vez mais, né, a arte fosse usada, né, pra falar de Deus, pra pregar o evangelho, né, como já foi no passado, né, arte sacra, música, né, música, música sacra, né, grandes compositores como, né, como o Bach, né, antigamente música clássica, era pra glória de Deus, né, então, que cada vez mais, né, que artistas, né, de todos os campos, todas as artes, que cada vez mais, como cobra, né, sabe o pessoal, pouca gente talvez saiba, o cobra, aquele grande, o maior muralista do Brasil, né, que ele tem obra no mundo inteiro, né, ele é cristão, ele é do bola de neve, então assim, cada vez mais, por quê? Porque Deus que é criador, Deus que é criativo, Deus que cria, né, o diabo que ele só, ele só perverte, ele só degenera, ele só, ele só, né, ele destrói, ele não tem poder criativo, né, aquela coisa, o mal é a ausência do bem, né, o mal é a corrupção, o que que é a corrupção? É a ausência de justiça, de honestidade, né, isso que é, então, por exemplo, tudo que você pensar, o que que é o ódio? É a ausência de amor, então, o mal, né, ele é a luz, a sombra é o que? É a escuridão, é a ausência de luz, né, então pessoal, vamos manter firme aí, né, a nossa vocação, e pra isso eu vou pegar aqui um trecho de 2 Timóteo 4, tá pessoal, que foi a última coisa que Paulo escreveu, tá, aqui era exatamente quando ele já estava preso, prestes a morrer, né, e ele chega nesse final e diz assim, olha, quanto a mim, estou sendo já oferecido por limbação, né, a minha vida já vai ser oferecida por sacrifício, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, eu acho lindo isso, né pessoal, porque ele sabe, ele sabe, ele chega no final, ele pode falar isso, eu combati o bom combate, né, eu completei a carreira, eu guardei a fé, né, então que pessoal, nossa vida também, na nossa, a gente possa entregar como libação, né, a gente possa, claro, né, a gente vive nossa vida e tudo, mas sempre sabendo o que é o mais importante, né, então, que a gente sempre, não perca o alvo, não perca o foco do que é importante na nossa vida, que é a nossa vocação, é o que Deus nos chamou, e chamou para pregar o evangelho, para falar do amor dele, né, para alcançar as vidas, para trazer alguém que estava, né, com a alma destinada ao inferno ali, vivendo o inferno já aqui, cheio de ódio, cheio de confusão, cheio de, uma, de, né, uma autoimagem negativa, né, e falar do amor de Deus, né, para a pessoa conhecer, né, quem, quem é o pai dela, né, e, enfim, então, que a gente, né, que a gente continue nessa, né, e mesmo, pessoal, que quando chegue o tempo que a gente tenha que, literalmente, como o Paulo, oferecer a nossa vida, como libação, né, porque, é, a Bíblia diz que vai chegar o momento, né, pessoal, vai chegar o momento que, vão, vão, novamente, vão haver Martes, quer dizer, já existem, na China já existe, no Oriente Médio já existe, né, na África já existe, gente que, diariamente é morta, pelo Evangelho, né, por, falar do amor de Deus, né, perseguido em morte, na verdade, você tem, né, índices que é o, é o grupo mais perseguido do mundo, tá, pessoal, né, então, se você quer saber quem, é mais, quem morre mais no mundo, são os cristãos, né, e por quê? porque, é, tem um sistema, que quer exatamente, matar as pessoas, né, e quer deixar as pessoas presas, presas, né, e a gente tem que ir contra esse sistema, e falar do amor de Deus, né, então, é isso aí, pessoal, é, vou deixar, né, o link pra vocês, o link, o link de todas as matérias, tá, na descrição do vídeo, junto com, o link, né, da minha página lá no Face, e do meu Instagram, tá, pra vocês saberem como vocês fazem, pra adquirir os quadrinhos, Comunhão, Um Outro Dia, Causa Aurora, tá, manda uma mensagem, e eu explico direitinho pra vocês, tá bom, pessoal, olha, uma excelente semana pra vocês, vamos continuar aí, na fé, né, a alegria do Senhor é a nossa força, e a gente sabe que, enfim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá bom, Deus abençoe, uma semana excelente pra vocês, tchau. Tchau.